Fala, galera da Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, com vocês aí as rações de ciclides africanos, que você pode estar dando para os teus africanos, para qualquer um desses que eu vou estar mostrando. Lembrando que não tem só essa quantidade, eu botei só essas três para que a gente tenha uma noção. E ao longo dos episódios eu vou estar colocando as outras que tem, para que a gente possa ver a diversidade que tem de rações e as qualidades que a gente pode estar encontrando na ração da Maramá. Tamo junto e vamos que vamos com o vídeo, galera. Fui! Fala, galera da Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, hoje a gente vai estar falando do ciclídeo americano Calvus. Então vamos lá, a nossa ficha técnica. É um ciclídeo do lago Tanganyika e, portanto, pH de 8 a 9, porque necessita de uma dureza elevada. É um ciclídeo que atinge a maturidade sexual por volta dos 2 anos de idade, porém tem um crescimento bem lento. É um peixe que atinge em média seus 12 centímetros, então cresce bem. Mas, galera, ele é um peixe carnívoro. Então, nota pelo tamaninho da boca que ele é um predador. Peixes menores podem ser comidos, podem ser predados. Não quer dizer que ele é agressivo e ataca os outros. Ele é um peixe que vive tranquilamente. Nota aí que ele está reproduzindo como búfalo, que a gente falou. Lembra? Do Calvus e o búfalo, eles utilizam ali a conchinha para reproduzir tocas. São peixes ovíparos. Ou seja, eles são ovíparos, os ovos ficam do lado de fora. E, diferente dos ciclídeos, não tem incubação bucal. Porque a maioria dos ciclídeos africanos possuem a incubação bucal, que garante uma melhor proteção para os filhotes. No caso do Calvus, o filhote fica como o dos ciclídeos americanos. É um medalhinozinhos expostos e eles protegendo. É um peixe, galera, muito, muito, muito lindo. E existem várias variantes de coloração. Então, assim, eu não vou ficar falando os tipos que tem. Mas, pela imagem e pelo vídeo, você vai ver que tem grande diversidade. Problema aí em relação ao dimorfismo sexual, que é muito difícil a gente conseguir identificar. Porém, depois que se forma o casal e você observa, fica mais fácil. Pelo cortejo, dá para a gente saber quem é o macho e quem é a fêmea. No momento ali, dá desova. E aí, cabe você identificar uma marca no peixe para você saber qual é a fêmea e qual é o macho. Então, assim, como é um peixe de pH elevado, o ideal é que você coloque ele, no mínimo, de 7,8 para cima. Para que você não tenha problema com a dureza e esse peixe de fim. É um peixe que vive muito bem com frontose e com diversos outros ciclídeos. Só um conselho. Como são ciclídeos do lago Tanganyika... Aí, para quem pergunta, será que eles vivem juntos? Tranquilamente. Para quem tem ciclídeo do lago Tanganyika, vale muito a pena botar o calvos. Por quê? Porque são peixes dóceis e são do mesmo lago e, por isso, vão viver bem. E aí, tem gente que pergunta, Marcos, vou colocar ele com ciclídeo do lago Malawi ou do lago Vitória. Você tem que ter cuidado, porque são ciclídeos mais agressivos. E, às vezes, você pode colocar o menor e o calvo escomer por ser predador. Mas dá para colocar desde que a gente respeite as compatibilidades de tamanho. Aí, o momento que eles estão cortejando, o macho tende a ficar mais escuro e perder as listras. O macho, não. O casal, os dois, à medida que eles vão envelhecendo, eles vão escurecendo. Mas existem outras variantes também. Tranquilo? Aí, sempre que a gente observa, é muito bom, quando a gente tem esse peixe no aquário, colocar conchas, que é o que ele costuma encontrar. Ou vaso de barro, coisas que eles possam se sentir protegido e confortáveis para a desova. Tranquilo? E, galera, olha só. O peixe é carnívoro. Carnívoro significa que a proteína que você vai dar para ele tem que ser uma proteína rica e animal. É óbvio que vai ter proteína vegetal. Porque se um peixe carnívoro come um outro peixe, indiretamente, ele acaba incorporando nutrientes vegetais que vêm daquele peixe também. Mas a alimentação de predação dele é carnívora. Então, você tem que dar alimentos ricos em proteína animal para que o peixe desenvolva bem. Aí, são five bar, que muita gente confunde com frontosa. Então, são peixes diferentes, embora dependendo do tamanho eles se pareçam, mas dá para a gente conseguir diferenciar bem. Aí, um aquariozinho bem pacífico, os peixes bem harmoniosos do lago Tanganyika. Nota que você tem quatro calvos aí e eles não estão se agredindo. Cinco, na verdade. Coisas que no ciclídeo do lago Malawi já não é tão pacífico assim. Então, por isso que eu digo que para você misturar, você tem que primeiro pesquisar, ter um conhecimento maior, para que você não fique perdendo o peixe. Porque, lembra, galera? Muita gente vai na tentativa e no erro e fala assim, Ah, mas se morreu, eu compro outro. Vamos acabar com esse pensamento, porque a gente não faz isso com nenhum outro bicho. Ninguém compra outro cachorro, ninguém compra um gato, porque ficou doente, mas com peixe a galera quer fazer. Então, vamos acabar com isso, vamos mudar o nosso pensamento. São seres vivos, lindos e merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Aí, o cara colocou um bandeira. Eu vou dizer para você que se realmente isso for um bandeira, que não está dando para a gente, mas acredito que seja o Buffalo Head aí. Eu não acho legal mesmo, porque bandeira é pH ácido. E provavelmente aí, esse pH está bem alcalino aí. Ah, mas o peixe está bem. Até quando? Ele está lutando internamente. Eu vou lançar um vídeo sobre isso, falando sobre equilíbrio iônico na corrente sanguínea do peixe. Vou te mostrar o quanto o peixe luta quando você altera a dureza que ele tem que ficar e o pH. Porque ele precisa lutar para manter o equilíbrio interno, uma vez que você colocou ele em um ambiente desfavorável. Aí, eles estão aí, provavelmente parece um cortejo. Olha o outro calvo lá atrás, azul, que lindo. Então, você fica aí com vários tipos de coloração de calvos. Tem três aparecendo aí. Esse azul aí é bem bonito, mas eu acho muito interessante essa coloração escura que eles têm. E as pintas, essa marcação é muito bacana, muito linda mesmo. Separei aí um maiorzinho para vocês verem já, num tamanho bem avantajado. Esse aí me parece ter uns 12 para 13 centímetros. Está bem grande e guardando os filhotes que estão aí dentro dessa conchinha, dessa toca aí. Então, galera, o vasinho de barro, está vendo? Não necessariamente precisa ter uma concha, um vaso de barro. Esses peixes adoram que eles se sentem seguros para desovar aí dentro e às vezes a fêmea fica também aí dentro. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, likezinho, deixa seu comentário, compartilha o vídeo para que o canal cresça cada vez mais. E rumo aos 11 mil inscritos. Estou devendo uma live para vocês e em breve eu vou estar fazendo. O final de ano está chegando e as aulas estão acabando. Beleza? Galera, vamos conscientizar o maior número de pessoas possível. Peixe é um ser vivo como qualquer outro e merece o nosso respeito. Peixe é pet fish, assim como um cachorro. Aquarismo sem mistério neles. Todo mundo junto e misturado. E, galera, o hobby é acima de tudo. Fica com Deus e fui!